Bolsonaro alerta sobre ideologia de gênero e possível volta do PT. Confira essa história. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a esquerda se utiliza da destruição de valores familiares para alcançar o poder. Ele ainda relembrou seu trabalho como deputado para tentar barrar propostas em governos petistas que visavam a implementação da ideologia de gênero. A esquerda quer o poder e a maneira melhor de ela chegar ao poder é destruir os valores familiares. Lá em 2010 eu denunciei o tal do PNDH3, um projeto do governo do PT que tinha uns 180 capítulos voltados para outros tipos de família. Um dos capítulos mais importantes destes 180 era a desconstrução da heteronormatividade. O que é isso? É dizer que um homem e uma mulher não existe. O que existe é dois deles, qualquer. Se juntem, passam a ser uma família. E ponto final. Diz o presidente em entrevista à rádio Viva FM. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.